Deputado, o dia ainda não começou, o dia não nasceu ainda, mas a greve já está em andamento. Qual a tua expectativa? Hoje é um dia importante, um dia histórico para os trabalhadores do Brasil. Estamos aqui na frente da garagem da Rê Carvalho, aqui na zona leste de São Paulo. Os trabalhadores já paralisaram as suas atividades aqui, como vai acontecer em todo o Brasil. Hoje é um dia importante para os trabalhadores. Greve nacional, paralisações nacionais contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a terceirização. Nós precisamos hoje equilibrar o jogo, estamos aqui hoje ter força com essa paralisação para poder negociar melhor e fazer uma reforma justa, uma reforma que os trabalhadores possam sair ganhando com ela. Aqui na zona leste começou bem, hein? Aqui na zona leste, paralisação total, aqui já era, o outro está parado, já vai voltar para as suas casas e hoje é assim, vai ser assim no Brasil inteiro, greve nacional. O Brasil já parou, o Brasil já parou, o Brasil já parou, o Brasil já parou, o Brasil já parou. Aqui na porta da garagem da Rê Carvalho, na zona leste de São Paulo, primeira paralisação.